É isso aí galera, agora eu estou saindo aqui de Campinas recebendo um atendimento VIP do Edivaldo Aqui ó, top demais, top no abastecimento e top no atendimento, né? Parabéns Edivaldo, ó, show de bola viu meu amigo? Você é da onde? Só na aqui de Natal, de Natal, é, mas você veio de Natal, né? Eu percebo pelo sotaque, rapaz, eu queria mandar meu abraço e vou dar abraço no Edivaldo Pra toda a galera de Natal aí, no Nordeste E só tem gente trabalhadora aí Gente fina Ó, esse sorriso aqui demonstra tudo viu? Obrigado meu amigo, Deus abençoe você, sua família viu? Um abraço pra todo mundo de Natal que acompanha o nosso canal Dizer que é um carinho muito grande O abraço que eu estou dando nele aqui é o abraço que eu mando pra vocês Tamo junto? Valeu? Valeu Olha só como é que são as coisas, hein galera? Acabei de sair do interior de São Paulo Peguei a Castelo Tô indo embora Indo embora entre aspas Tá vindo um cliente de São Paulo, capital E a gente vai se encontrar num posto aqui na frente na Castelo Se eu não me engano o posto chama Rei da Castela, uma coisa assim E aí eu vou com o carro dele pra Londrina E ele vai voltar pra São Paulo com o meu carro Que nós vamos deixar o Honda Civic dele top no gás É isso aí Olha só que bacana Deus é tremendo Faz as coisas quando menos a gente espera E esse cliente falou Não Danilo, vamos aí Eu falei, cara, eu tô aí no interior Se você quiser Ele falou, não cara Vamos fazer É a oportunidade Chegou a hora e vamos fazer E eu tô muito feliz Eu tô feliz pela situação que eu vim aqui No interior de São Paulo Que eu presenciei Na área de diesel e gás E agora levando esse Honda pra Londrina Então daqui a pouco nós vamos bater um papo junto com ele aí E vai ser um papo joia A qual nós vamos levar esse carro pra Londrina E aí a gente vai bater um papo na estrada também Mas vai deixando aquele like se você tá curtindo Compartilha os nossos vídeos E se inscreva no canal da família Top no Gás Você é muito bem-vindo Pra você ter aí as notícias do mercado do gás natural Tudo quanto é em relacionamento que a gente possa ter Muita coisa boa no canal que a gente pode conversar Pra gente tá sintonizado Tudo que envolve carro E em especial gás natural Tamo junto? É isso aí Daqui a pouco a gente se fala Galera que acompanha o nosso canal Top no Gás Eu estou aqui no posto Rei da Castelo E olha só Eu vim encontrar aqui esses dois novos amigos Que estão Chegando na família Top no Gás Aroldo Júnior E Aroldo Pai É rapaz Isso aí Muito legal Eles vão agora confiar O carro deles na minha mão Que é esse lindo Honda 2012 Top demais Esse carro Teto solar É Isso Compretaço É Olha Esse é um carro que fica muito bom no gás Muito bom mesmo A gente tem experiências muito bacanas com esse carro E agora nós vamos ter o privilégio O Aroldo já acompanha a gente já há algum tempo Sim Já acompanho vocês Confira o trabalho Vou entregar o carro na sua mão Se o nome de verdade Olha aí a responsabilidade Rapaz Passar o caminhão aqui Mas legal Eu fico feliz É uma responsabilidade muito grande Mas a gente está aqui Para aceitar esse desafio Porque quando você faz um trabalho bem feito Você não tem aquele temor De será que vai dar certo Não A gente confia no trabalho Porque nós aplicamos um bom equipamento E fazemos uma boa instalação Que é o segredo do nosso negócio A gente põe o coração naquilo que a gente faz Por isso que a gente procura fazer bem feito Verdade Então muito obrigado pelo privilégio Meu amigo Obrigado mesmo Obrigado você Eu vou seguir agora adiante a minha viagem E eles retornam para São Paulo Com a Pajero É bom sentir aí como é que é Mas legal Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe vocês O retorno até a cidade de vocês Obrigado pela confiança E pode ter certeza que não vai ser igual Amém Beleza Top no gás Top no gás É isso aí Cadê o boneco É isso aí galera Deixa seu like Em breve Novo vídeo Desse Honda Civic É o top É o top E vai ficar top no gás Tamo junto Se inscreva no canal Compartilha os nossos vídeos E não esquece Aquele like É isso aí É isso aí galera Vamos agora ligar Esse Civic Top dos tops Carrinho de patrão Show de bola Olha só Teto solar Bacana Olha aí O carro está com Espera aí Vamos ver Qual é a quilometragem dele aqui Na real Vamos ver aqui 69,113 Vamos zerar aqui a quilometragem A gente Ver quantos quilômetros vai dar até Londrina Painel lindo Esse realmente é um carro top Galera Olha eu vou dizer uma coisa para vocês Com muita tranquilidade Honda Toyota Pode comprar de olho fechado Não tem segredo Excelente carro Custo benefício Qualidade Paga um pouco mais Mas a durabilidade E a manutenção que esse carro Ele não gera Vale muito a pena Tá Então é isso aí Vamos pegar a estrada agora E daqui a pouco a gente volta aí Na nossa estrada Vou deixar um lance aí de estrada com vocês Beleza? Tamo junto E aí galera Olha aí Já estamos na rodovia Castelo Branco O nosso Honda Civic Top dos tops Top dos tops Painelzão digital Bacana hein É isso aí Esse é um carro top Que vai ficar agora Top no gás E top na economia Fico muito feliz Fico muito feliz De fazer esse carro Ainda mais de São Paulo Que é a terra natal Onde eu nasci Sou paulistano Coração E dedico esse carro aí A todos os amigos e amigas Que acompanham o nosso canal Aí de São Paulo Tamo junto nessa caminhada Beleza? Em breve Novo vídeo hein Quero que vocês acompanhem aí Novo vídeo desse Honda Civic Que nós vamos fazer um trabalho Bem bacana aqui Bem legal Que o nosso cliente Merece essa qualidade Tamo junto? Deixa aquele like aí Música 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 9 e meia da noite Chegando em Londrina Olha aí a média na gasolina 12.7 Vamos ver aqui Olha aí 12.7 A média Na estrada Né? Graças a Deus Uma viagem super tranquila Porém Pedágio Tem Arrodo Na estrada Só Pela misericórdia Rapaz Como o custo Ficou alto De pedágio hein Mas é isso aí Vamos atrás da economia Agora Vamos fazer esse carro Amanhã cedo Começar o nosso trabalho De manhãzinha Que sábado O cliente Vem buscar o carro E aí a gente Quer deixar Top no gás E top na economia Esse vídeo Eu quero fazer diferente Viu galera Eu quero Só vou postar o final Da instalação Hora que o cliente Falar pra mim Danilo Fez tanto na estrada Aí pelo menos Eu vou divulgar isso Pra galera E não perguntar Quanto que fez E achar que a gente Tá com má vontade Que não é isso não Beleza? Tamo junto Se você curtiu Até aqui Deixa aquele like Aí no canal Se inscreva no canal Compartilhe os nossos vídeos Valeu? Bom dia galera Que acompanha o nosso canal Top no gás Tamo junto Nessa caminhada E nessa empreitada Na qualidade de conversões Pra gás natural Cheguei ontem De São Paulo Tô até meio Ainda Garganta inflamada É um frio É um calor Então já viu O carro se comportou Muito bem Chegando aqui em Londrina Fiz uma média De 12.8 Se eu não me engano Eu gravei O vídeo anterior Eu vou mostrar Pra vocês A chegada Aqui em Londrina Desse carro É um Honda Civic Muito bom Excelente É EXS EXS Agora Vocês me perdoam Mas a memória Não dá aquela coisa Mais Na estrada Se comportou Muito bem Eu vim ali Uma média De cento e pouco Um pouco diminuía Um pouco acrescentava Então Eu não procurei Vim numa velocidade Constante Porque Dependia do trecho Eu acelerava Um pouquinho mais Dependia do trecho Tem muito radar Na estrada A gente vai um pouco Mais devagar E tal Mas graças a Deus Chegamos bem O carro se comportou Muito bem Um desempenho fantástico Esse carro Ele estava no etanol Agora Eu orientei ele A vir Passar para a gasolina Então o que eu faço Eu vou zerar Os parâmetros Dele Vou passar o aparelho De injeção Aqui O primeiro passo Que nós fazemos É passar o aparelho De injeção Dar um Reset Aqui nos parâmetros E aí Deixar ele Aqui nessa configuração Conferir se está Realmente reconhecendo O percentual Correto de gasolina E aí Esse carro Vai ficar Gasolina E gás Tá Como eu disse Para vocês A minha preferência É gasolina E gás Então Nós vamos deixar Com essa configuração E Estou estudando A gente tinha Fechado um negócio Com um cilindro De 15 metros E aí No meio do caminho A gente conversou Com a possibilidade De fazer Com um cilindro De 21 metros Tá Então daqui a pouco Eu estou chegando Na empresa Aí a gente bate Mais um papo E eu vou passar Quantos quilos Tem um cilindro de 15 E quantos quilos Tem um cilindro de 21 Porque foi a pergunta Que ele me fez Para tomar a decisão dele Tá Ok galera Então é isso aí Daqui a pouco A gente volta aí Apresentando esse carro Top E nós vamos deixar ele Top no gás Tamo junto Vai deixando aquele like Aí no canal Sempre é precioso Seu like Valeu É isso aí galera Olha aí o nosso paciente Na mesa de cirurgia E nós vamos fazer Um projeto inovador Nesse Honda EXS Top demais Porta mala De 449 litros Um baita De um porta mala Mais um cilindro de 21 Ali cabe Que é um fio de cabelo Mas nós vamos dar um talento Mais um detalhe galera Eu vou falar uma coisa Para vocês Tem novidade aqui Nessa instalação Porque nós fazemos O nosso trabalho Sempre aprimorando Os processos Então quando a gente Tem uma novidade A gente quer mostrar no canal Como que você Acompanha as novidades Primeiro Se inscrever no canal Se você não se inscrever Como é que você vai acompanhar Não é verdade? Segundo Se você Se você está de passão Se você já é inscrito E não está recebendo as notificações Você se inscreve E se inscreve novamente Que daí você começa A receber notificações Aperta o sininho Todas Que você vai receber Todas as notificações Quer seja na área de instalação Quer seja na área de notícias Do mercado de gás Então é importante Que você acompanhe O nosso canal E deixando aquele like Aí no canal Que é importante Para você E para mim A gente acompanhar E medir Se realmente Os nossos vídeos Estão atendendo Um bonito objetivo Beleza? Não perca galera O vídeo desse carro Que é um vídeo diferente Tá bom? Então é isso aí Não esquece aquele like Tamo junto Se liga no canal E se liga nos próximos vídeos Que nós vamos lançar Desse Honda Civic Top demais Que vai ficar Top no gás Tchau 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 Tchau